O que é o César Cielo? Meu nome é César Cielo. Eu sou nadador, campeão olímpico, 11 vezes campeão do mundo e 3 vezes recordista mundial. Em 2019, eu conheci o Luiz e a equipe da FIT. Desde lá, a gente vem desenvolvendo o programa César Cielo. O nosso intuito é promover, desenvolver e melhorar a natação brasileira. O que me chamou a atenção e me atraiu para trabalhar com a FIT foi toda a credibilidade, toda a experiência que eles têm com os 25 anos de mercado. Eles já desenvolveram muitas metodologias para vários esportes e para enormes clubes de todo o Brasil. O programa César Cielo oferece vários diferenciais. O mais importante deles é a nossa metodologia. Testada e validada é uma metodologia moderna que veio para mudar a natação brasileira. Tem o programa César Cielo no seu condomínio ou na sua escola. E vamos juntos mudar a natação brasileira.